Música Atenção para os materiais necessários Pós higienizar as mãos e reunir o material, direcione-se ao quarto do paciente. Se apresente. Explique sobre o procedimento que será realizado. Solicite que informe o nome completo e data de nascimento, confrontando com as informações da pulseira de identificação. Coloque a máscara, os óculos de proteção, Música Abra o material em cima da face estéreo do invólucro da luva. A gase, a seringa, agulha 40 por 12 e agulha do tipo rubber point. Música Calce as luvas estéreis. Realize a anticepsia da área a ser puncionada com a gase com clorexidina, com movimentos circulares a partir do centro do reservatório, ampliando o movimento para cerca de 10 cm de diâmetro. Repita o procedimento por pelo menos 3 vezes. Música Localize e fixe o reservatório com os dedos da mão não dominante. Oriente o paciente que inspire profundamente no momento da punção. Com a mão dominante, funcione o centro do reservatório, até sentir tocar a agulha na parede posterior. Música Oclua a extremidade da extensão. Realize o curativo com a membrana semipermeável. Música Atente-se para que não fique rugas e esteja completamente aderido à pele do paciente. Realize a fixação da extensão da agulha e identifique o curativo com data, horário e nome do profissional que realizou o procedimento. As demais informações devem constar em prontuário do paciente. Música Atente-se para que não fique rugas e esteja completamente aderido à pele do paciente. Atente-se para que não fique rugas e esteja completamente aderido à pele do paciente.